Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus. A par do Senhor a todos, estamos aqui para o nosso do centésimo, sexagésimo, sétimo encontro, bênção pura, sua vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro de Lamentações 3, versículo 58, com a palavra-chave, Oração dos Remedos. A palavra diz, pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiche a minha vida. Uau! Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco, sobretudo diariamente, neste encontro de leitura, meditação e estudo da palavra. A minha recomendação para o dia de hoje é que tenha em mãos um bloco de anotação caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, para fazer isso, ou seja, redimir a vida do grande profeta, o Senhor usaria Ebede, Meleque ou Etíope. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Nima, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendo e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e da comunidade na qual você reside. Presta atenção. O Senhor, Deus, torna-se advogado para defender ao pobre e aflito de injustiça. Também é advogado que defende o crente das consequências do seu pecado. Quando este se converte, confessa sua malícia. Isso se faz pela obra de Jesus Cristo. Conforme livro 1 João, capítulo 2, versículo 1. Em referência ao capítulo 51, versículo 36, que diz, Este versículo pode referir-se a uma façanha realizada por Ciro, que surpreendeu a Babilônia ao desviar o rio que corria pela cidade e caminhar sob as fortificações que ficavam sobre leito seco do rio. É muito provável que estivesse sendo dito que a Babilônia seria privada de água que dá vida. Diferentemente de Jerusalém, a Babilônia não seria reedificada. O julgamento é dado diante deste apelo por intermédio do juiz do céu e da terra, em favor de Israel e contra a Babilônia. Ele responde, No tempo certo, irei pleiteá-la de maneira eficaz e tomarei a tua vingança e cada gota de sangue de Jerusalém será contada no débito. Deus trata os israelitas melhor do que merecem e sem considerar suas iniquidades e severidades. Israel não é esquecida. Deus ainda é seu Deus e agirá por ele como o Senhor dos Exércitos, um Deus de poder. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Observe como o profeta utiliza uma linguagem positiva. Ele não disse, espero que o Senhor tenha pleiteado a minha causa. O profeta apresentou a sua declaração como um fato indiscutível. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Por meio da ajuda do gracioso Consolador, lancemos fora todas as dúvidas e temores que frequentemente contaminam nossa paz e nossa consolação. Seja esta nossa oração, que nada tenhamos com áspera e severa voz de suposição e dúvida. Que sejamos aptos a falar com voz clara e melodiosa, de certeza plena. Observe como o profeta se expressa com gratidão, atribuindo toda a glória somente a Deus. Não ouvimos qualquer palavra a respeito do próprio profeta e de que ele mesmo estava envolvido no pleito. Ele não atribui em medida alguma o seu livramento a qualquer homem e menos ainda a seus próprios méritos. O profeta disse, pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma reminche a minha vida. O crente deve cultivar um espírito de gratidão, especialmente após livramentos. Deveríamos preparar canção para o nosso Deus. A terra deve se tornar um santuário cheio com os louvores de crentes agradecidos e cada dia deve ser cheio de incenso agradável das ações de graças. Quão grato Jeremias parecia estar enquanto recordava as misericórdias do Senhor. Como ele ergueu triunfantemente a sua melodia. Ele havia estado no cárcere e se tornara conhecido como o profeta chorão. Ainda assim, no exato livro chamado Lamentações, tão claro quanto a canção de Miriam, quando ela bateu os dedos contra o tamborim, tão agudo quanto o tom que Débora usou ao cantar com Baraque, sua melodia de vitória, ouvimos a voz de Jeremias subindo aos céus. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma reminche a minha vida. Filhos de Deus, procurem ter uma experiência vital da amabilidade do Senhor. Quando vocês a tiverem, falem positivamente a respeito dela. Cantem com gratidão e ergam a voz com triunfo. Recebo essas palavras em nome de Jesus. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Passei por altos e baixos em minha vida. Mesmo quando eu murmurava no meu íntimo, sentia aquelas palavras de ânimo. Era o Espírito Santo sussurrando em meus ouvidos, me incentivando a ir para frente. Dessa forma, meu Pai, meu coração foi resgatado. Me coloquei em fazer oração dos redimidos, pois assim reconheço a Tua grandeza diante de mim, pecador. Como é bom saber, meu Deus e meu Pai, que nunca desistiu do universo. O Senhor não foi pego de surpresa com o surgimento do pecado, porque já havia projetado uma salvação para nós. Por isso, Pai, nos ajude-nos a não ficarmos murmurando da vida, mas olhar para a parte boa, porque o Senhor tem traçado um plano belo para nós. Em nome de Jesus, eu me refugio em Ti, com essa oração dos redimidos, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo, que é poderoso para dar o meu tesouro naquele dia, naquele dia da grande vitória. Ante, ante disso, Pai, nos perdoe de todo o pecado. Atende essa oração e transforma todo o meu ser. Em nome de Jesus, restabeleça o caído, o falido, restabeleça o enfermo, restabeleça as famílias pé de guerra, restabeleça as nossas vidas diante do Espírito de Deus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em concordância com tudo que foi semeado no dia de hoje, em concordância com o amor de Jesus Cristo, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe ao máximo. que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro.